Galera, o primeiro trailer de Kung Fu Panda 4 já lançou e ele confirmou a aparição do Tai Lung, ele voltou. Agora é o retorno do brabo, mas pode ser que não, pode ser que não, eu vi o trailer, o que você tá falando? Galera, vem comigo, se você gosta do Tai Lung, se você quer ver o retorno dele em Kung Fu Panda 4, tá? Se esse é um personagem importante pra você no filme, pode ser que dê ruim. E eu tenho como mostrar pra vocês no próprio trailer como que pode ser que dê ruim com o Tai Lung. E isso pode ser, na verdade, uma péssima escolha, tá? Ter trazido o Tai Lung de volta pode ser um tiro no pé. Se prepara e vem comigo. Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, não vem desacreditando o que eu acabei de falar, porque por mais que pareça absurdo, não é, tá? Tem como deixar ruim o filme com o Tai Lung retornando. Parece que dizer isso pra vocês é difícil, porque é um bagulho que não faz sentido, não é mesmo? Pô, como é que a gente traz o Tai Lung de volta, o retorno do Tai Lung e deixa o filme ruim? Exatamente isso que eu vou falar pra vocês agora e parece mesmo que é pra esse lado que o filme tá caminhando. E isso é um perigo, tá? Isso é um perigo. Larga ali aquele likezão, se inscreve no canal e sim, batemos a meta de 10k que a gente tinha até o final do ano. Então, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô anunciando isso pra vocês. Eu cheguei a postar na comunidade e tudo mais, mas galera, obrigado, tá? Obrigado, eu pedi muito durante esse ano. A gente trabalhou muito, postou vídeo pra vocês todo dia. E hoje é um dia de agradecer, porque sim, aliás, a gente já tá chegando a 11 mil inscritos. Então, tamo junto demais, hein? Se prepara, porque esse vídeo tá pesadíssimo. Como eu falei pra vocês, já lançou o trailer de Kung Fu Panda 4, aliás, o trailer dublado, véi. Corre assistir, porque tá bonito, tá bem feito, tá no esquema, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, tá? E o lance, galera, primário que a gente tem que saber é a história do filme. O que que vai rolar no filme, tá? E aí eu vou desenrolando e vai tendo algumas cenas, tá? Primeiramente, a sinopse nos diz que o Pô está em busca de um novo dragão guerreiro. E tem a explicação no trailer pra você que não pegou, já vou mandar o papo, tá? Depois, a gente tem que o Pô, no meio desse caminho, no meio dessa jornada, ele vai o quê? Vai o quê? Vai o quê? Encontrar uma vilã, a vilã Camaleon, que não tá de brincadeira, afinal ela pode trazer de volta vilões que o Pô já enfrentou. E isso aí a gente já sabia, tanto que já tinha teoria que o Tailong ia voltar, o trailer voltou confirmando isso, tá? E o foco é o Tailong, a gente já vai falar dele, o porquê que o retorno do Tailong tem como ficar ruim nesse filme, tá? Só pra dar uma explicação rápida pra vocês do que eu acabei de falar no início da sinopse, que todo mundo achou ruim, ficou confuso quando foi revelado lá atrás, tá? Nesse início de trailer, o Shifu tá dando papo ali pro Pô. Tá falando aí, malandrão, agora você não é mais dragão guerreiro, você tá num nível superior. A tua missão é outra agora, tá? Você é o líder espiritual do Vale da Paz agora, entendeu? Agora você vai ter que seguir o quê? Buscar o quê? Paz interior, cuidar dessa parada aqui no espectro diferenciado, não como o dragão guerreiro ativamente toda hora. É um cara de muito poder, lógico que é, mas o seu papel agora é outro, é de líder espiritual. Por isso que o Pô tá atrás de um novo dragão guerreiro, porque o cargo não é mais dele, tá, galera? Agora ele tá um espectro acima. Exatamente o que o Uggwe fazia, exatamente o que o Uggwe fazia. Você se relembra do Uggwe, né? Tá, tá da Gona Brabíssima aí. E aí o Uggwe deu o tempo dele, ele vazou lá pro mundo dos espíritos e deixou o Pô como dragão guerreiro. Pô que hoje, a partir do quarto filme, não é mais dragão guerreiro. Na real, ele tem esse título meio que por trás, das contas e tudo mais, mas agora ele é líder espiritual do Jardim da Paz, do Vale da Paz, né? Pô, do Jardim da Paz é complicado. Na verdade, nem é da Paz, porque sempre tá tendo trenta por lá. Mas o fato da parada, galera, é que o Pô, sendo agora o líder espiritual da parada, ele é como se fosse o Uggwe, tá? E isso é uma informação gigantescamente importante pra gente a partir daqui, tá? O Pô agora é como se fosse o Uggwe. E ele agora vai treinar ali uma galera, aliás, escolher a dedo, o novo dragão guerreiro. E parece-me que é este personagem aqui. Não sei se isso aqui é uma raposa, se isso aqui é um coelho, não consegui compreender muito bem, tá? Mas enfim, vai ser essa personagem aqui, que eu acredito que é feminina na real, né? Uma personagem, e foi revelado que ela é uma ladra, né? Isso foi revelado. E ela vem de um lugar muito perigoso e tudo mais. Enfim, e também tá no trailer ela o tempo todo com o Pô, ao lado dele e tudo mais. Isso me faz compreender que vai ser a nova dragão guerreiro, né? Vai ser a nova personagem escolhida pelo Pô pra seguir o legado, beleza, galera? Agora vamos pro Tai Lung, porque eu sei que você tá curioso pra saber o que pode dar ruim e pode mesmo, tá? O fato, galera, é que o retorno do Tai Lung é algo que muita gente esperava. Eu queria demais, porque o Tai Lung é pra mim o melhor vilão de Kung Fu Panda, tá? Pô, você tá doido? O Tai Lung é muito venenoso. E o fato, galera, o X da questão é que trazer o Tai Lung de volta era pra ser uma parada quê? Uma parada o quê? Gigantesca. Uma parada da hora de assistir, né? O Tai Lung buscando vingança do dragão guerreiro, atrás do Pô, muito Kung Fu rolando. Aquela brabicidade, aquela raiva dentro dele de ter ficado no mundo dos espíritos aprisionado por muito tempo e tudo mais, né? E aí a gente tem o retorno do Tai Lung. Esse aqui realmente é o Tai Lung. Esse aqui é o Tai Lung. Ele voltou, tá? Ele sai ali do mundo dos espíritos. Dá pra ver a Kamaleoa, tipo, trazendo ele do mundo dos espíritos, tá? Porque quando o Pô enfrentou ele no primeiro filme, ele não morreu, tá? Não morreu. Ele tomou o golpe do dedo Wuxi, que faz o quê? Que leva o Meliante pro mundo dos espíritos, beleza? Ele não morreu, tá, galera? E nesse momento que ela retira ele do mundo dos espíritos, só que chegando lá, ele já manda ali o Kung Fu. Que cena maravilhosa! Era isso que a gente queria ver. Só que a gente quer ver isso o filme inteiro. Aliás, alerta de perigo. A gente quer ver isso aqui o filme todo. Que é o quê? É o Tai Lung sendo o Tai Lung. É o Tai Lung naquele temperamento dele de estar todo momento em busca do que ele quer, tá ligado? Numa posição muito ativa, nem viu direito os camaleões, já meteu ali o Kung Fu. Só que, automaticamente ali, derrotando todo mundo, ele falou, pô, quem é essa aqui? Vamos nela também, né? A hora que ele foi desferir o Kung Fu, a gente vê a Kamaleoa, tipo, tirando do Tai Lung a essência dele, né? Tipo, tirando dele as habilidades. Mas aí a gente tem um ponto muito importante, tá? Ela tirou o poder do Tai Lung e pegou pra ela? Ou ela simplesmente deu um Ctrl C no poder do Tai Lung e pegou pra ela? Isso é uma questão interessante, eu tenho a minha teoria e já vou dividir com vocês, tá? Porque são dois caminhos completamente diferentes que mudam o rumo do filme, tá, galera? Mas aí, o fato é que o Tai Lung mal chegou na cena e ela já meio que fez alguma coisa ali com ele, dando um Ctrl C e Ctrl V no corpo dela, né? Ela se transforma em Tai Lung, detalhe, o momento que a Kamaleoa é Tai Lung, a calça é vermelha, tá? Então tem essa diferença aí. E ela manda ali o Kung Fu reverso, que na verdade é utilizar o Kung Fu do lutador contra ele mesmo, né? Em Tai Lung ela, tipo, desfera um golpe no Tai Lung que já não tava muito, muito poderoso. E aí tem uma questão, tá? Como é que ela conseguiu derrotar o Tai Lung tão fácil, galera? Ela é muito poderosa, tá? Ela é muito poderosa, só que o Tai Lung também não é qualquer um, né? Então eu fiquei com medinho nessa cena aqui disso aí, do Tai Lung ficar bobo no filme. Aliás, primeiro alerta de todos, é o Tai Lung não ter a importância que se deve no filme. Esse é um dos grandes perigos desse filme, tá? Porque nas cenas em que ele voltou, ele não pareceu ter tanta relevância assim. Porque ele foi facilmente manipulado, né? Ele mal apareceu, já retiraram ali o poder dele, né? Ela meio que retirou, né? Ela, tipo, ela pega a essência do Kung Fu do Tai Lung. Aliás, ela diz isso no trailer, né? A Kamaleoa, ela quer ter o Kung Fu de todos os maiores vilões pra ela se tornar muito poderosa. Então assim, ele mal apareceu e já tomou ali, galera. Porque se for só isso aí mesmo, beleza, né? O Tai Lung apareceu e já tomou no pancadão, tá bom. Só que se depois ele dá a volta por cima e aparecer no filme e lutar e ser um peso importante, da hora, né? Agora, se ele só ficar nisso aí, galera, pô, galera, isso aí é preocupante. Isso aí é um bagulho que, sinceramente, na hora que eu assistir, já fiquei com o amor. Já fiquei, pô, aí tem problema, né? Caso o Tai Lung seja utilizado apenas como uma peça no grande quebra-cabeça da Kamaleoa pra ela construir o poder dela e ele depois ser mandado de volta pro Reino dos Espíritos ou ficar de lado ou ficar sem poder porque ela retirou o poder dele e não copiou apenas pra ela. Se tudo isso vir a acontecer, o Tai Lung foi completamente inútil no filme. Ele só voltou pra aparecer no trailer e gerar hype. Isso não é legal, tá? Isso não é legal. Por isso que é um cenário que não é bom ter trazido o Tai Lung de volta. Que ficasse onde tava, né? Que ficasse onde tava. Mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer porque os caras não são doidos de dar tiro no pé, né? Se o Tai Lung voltou, que aconteça o que deve acontecer. Que ele mostre poder, que ele mostre brabicidade e que ele mostre o seu Kung Fu. Tanto que eu acho que a Kamaleoa não tem poder de retirar o poder das pessoas. Eu acho que ela simplesmente copia. Até porque quando um Kamaleão muda de cor de algum objeto ele pega a cor pra ele. Mas não necessariamente o objeto perde a cor, né? Então eu acho que pode ser que no filme utilizem essa mesma ideia. Ou seja, nesse momento a Kamaleoa meio que copia as técnicas do Tai Lung. Ela pega o Kung Fu dele pra ela. Só que automaticamente ele continua o Kung Fu dele, né? Essa cena aqui que ele tá fraco não é porque ele ficou sem poder que ela retirou. Mas ele está fraco porque ele foi golpeado, né? Simplesmente porque ela deu ali um golpezão nele. Meteu ali um Kung Fu de Tai Lung no Tai Lung. E Tai Lung ficou daquele jeito, né? Deu pra entender, né, galera? Mais ou menos por aí essa é a minha teoria a respeito da vilã e Tai Lung nesse filme. E eu espero muito que ele apareça muito mais, tenha muito mais relevância. Tendo até mesmo a possibilidade de um arco de redenção. Porque nesse momento foi feito com Tai Lung. E o que ele quer fazer com o Po? Tirar o que é do outro. Simplesmente porque você quer. Porque você acha que pode, né? É isso que o Tai Lung quer fazer. E aí, uma vez que isso aconteceu com ele, seria um tanto quanto legal. Ele tem um arco de redenção. Vendo que não poderá sobreviver. Não poderá vencer se não se aliar ao lado do bem. E aí, uma vez ao lado do bem, ele cumpre sua vingança contra quem merece, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Deu pra entender, né? Ou seja, derrotando a vilã Kamarian ao lado do Po, tendo ali a sua redenção, né? Fazendo uma atitude um tanto quanto bondosa. E aí, vamos dizer assim, com muito sentido. Porque ele sofreu sobre ele o que ele queria fazer sobre os outros. Provou do próprio veneno. Viu que não é bom. E aí, dessa forma, a gente teria a volta verdadeira do Tai Lung. Uma redenção. A luta do Tai Lung. O Kung Fu dele em prática. E isso seria um tanto quanto da hora, né? Tô torcendo pra que o Tai Lung não seja apenas uma peça do quebra-cabeça dela. E que ele realmente tem um papel efetivo nesse filme, tá? Porque, aparentemente, realmente, durante o filme, o vilão Tai Lung não vai ser o Tai Lung, né? O vilão Tai Lung, na verdade, é a camaleoa vestida, né? Copiada ali, transmorfa de Tai Lung. Não é o Tai Lung verdadeiro, tá? Então, galera, tem esse perigo aí. O Tai Lung não é o Tai Lung, mas ele tem que ser o Tai Lung. Porque se ele voltou, tem que ter o verdadeiro ali no meio. Enfim, é isso que eu acho. O que você acha? Gostou do trailer? Não gostou? Rian não apareceu, 5 Furiosos, não mesmo. Não estão no trailer. Vão aparecer? Vou fazer um vídeo completo sobre isso, tá? Então, ó, se prepara pra ver esse filme. Fica no jeito, confere tudo que já lançou e confere todos os meus vídeos do canal pra vocês se alinhando e comentem aqui a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? E se você gostou, não, do trailer, tá? Confesso que eu gostei. Visualmente falando, tá lindo. E Kung Fu Panda, todos são bons. O quarto tem que ser também, hein? Enfim, galera, comenta aqui a sua opinião e se inscreve no canal. Não vacila, não dá mole. A gente chegou, sim, a meta de 10k de 2023. Mas agora, pra 2024, a gente tem uma nova meta, tá? A gente tem uma nova meta. A gente vai rumo a 50 mil inscritos. 50k. Sentiu essa? Sentiu daí? Eu senti daqui. O que é isso? Pô, 50 mil. É coisa, hein? É coisa, mas a gente consegue. A gente bateu todas essas metas até aqui e não vamos parar, tá? Aqui é vídeo todo dia pra vocês. Tamo junto demais. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter sido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais.